Saudação franciscana de paz e bem Quero trazer presente a todos vocês que nos acompanham neste momento Nesta coletiva que nós vamos falar sobre o novenário de São Francisco das Chaves deste ano Então hoje nós teremos a quinta noite da novena com o seguinte subtema Na caminhada somos todos irmãos e irmãs dos que sofrem enfermidades Com certeza a noite de hoje vai ser muito importante Porque diante desta pandemia, quantas e quantas pessoas enfermas Quantas e quantas consequências desta pandemia E você é convidado a organizar o seu altar com a imagem de São Francisco E também colocar os nomes dos enfermos, das pessoas que você conhece E rezar na novena de hoje por estas pessoas Então procure verdadeiramente acolher a mensagem de Deus Através de cada parte da novena de hoje E assim se fortalecer mais na fé para enfrentar todas as enfermidades Sabendo que São Francisco nos últimos momentos de sua vida No sofrimento, ele chamou a morte de irmã Ele acolheu o sofrimento como algo que é inerente à vida humana Mas também percebendo sobretudo a presença de Deus na sua vida Então hoje nós já tivemos as missas de seis horas, de sete e meia, das nove Está acontecendo agora a missa das onze horas Nós tivemos a Via Sacra às cinco horas da manhã E hoje a tarde nós teremos a seguinte programação Três horas da tarde a Adoração Santíssima Diretamente da quadra e da gruta Nós faremos esse momento Em seguida a Santa Missa às dezesseis horas Teremos também o informativo Da festa de São Francisco às dezesseis e trinta E às dezoito horas à quinta, noite e novena Em preparação para a festa de São Francisco das Chagas Lembrando, vamos rezar pelos nossos enfermos Por todas as pessoas que se encontram com enfermidades Amanhã, só trazendo presente a programação para vocês Poderem se organizar Cinco horas da Via Sacra, virtual Você pode acompanhar pela TV São Francisco das Chagas E também acompanhar através das rádios E assim poder vivenciar esse momento de Via Sacra Às missas, seis, sete e meia, nove horas Às missas, você poderá participar E também às onze horas da manhã À tarde, a programação, quinze horas à coroa franciscana Na manhã, quinta-feira Às dezesseis horas da Santa Missa Dezesseis e trinta, o informativo da festa de São Francisco E às dezoito horas, a novena Ah, uma coisa importante No dia de hoje, nós teremos uma live musical Às vinte horas Então você deve acompanhar essa live Se animar, dançar, pular Como se estivesse aqui em Canindé Então você vai pular em casa Vamos dizer assim A Praça do Zombeiro vai ser a sua casa hoje Você vai celebrar com muita alegria A novena e depois a live musical Lembrando também a importância do uso da máscara Do álcool, do distanciamento Você que estiver no espaço do nosso santuário Tem que colocar em prática Todas essas orientações E nós estamos atentos a isso Sempre avisando nas missas E fazendo com que as pessoas Assumam estas orientações E no mais, nós estamos caminhando Nos organizando para esses próximos dias Nós sabemos que Geralmente nos últimos dias tem uma maior participação Mas nós temos toda uma programação Em vista de acolher bem cada romeiro Ajudando a vivenciar esse tempo de pandemia Que é um tempo desafiador Mas também um tempo propício Para nós crescermos enquanto irmãos e irmãs Então essa é a programação geral Do restante do dia de hoje E do dia de amanhã O que é que o senhor percebeu Diferente na festa Até o Brasil Com relação aos outros anos O que é que o senhor Apesar de ser reitor A partir de agora Mas sempre esteve presente A observada programação Além de ter vindo Não como reitor Também foi na época das festas na praça Porque tem todo um Outro estilo Também a questão da multidão Tem todo um processo Que é bem diferente Falando a partir do momento Que nós estamos vivenciando Que é esse tempo de pandemia Que é o tempo de limitação Da participação das pessoas Eu tenho sentido Uma vivência espiritual Eu creio que nós estamos Celebrando isso Fazendo com que as pessoas Também rezem mais Consigam realmente entrar Em cada momento Claro, com alegria Mas não ficar somente na alegria Mas uma alegria A partir de uma vivência espiritual Da reza Da escuta da palavra Também aquele momento de coreografia Da entrada da palavra São momentos que ajudam A rezar mais Então eu vejo que Não somente por mim Mas por ter já escutado Outras pessoas Dizendo isso Freio, a gente está conseguindo rezar E eu creio que isso é mais importante Se alegrar Mas sobretudo A partir de uma oração De uma intimidade com Deus Então as pregações Têm sido nessa linha Assim como também Cada equipe Que está exercendo um serviço Na novena Tem procurado Transmitir algo A partir da espiritualidade Por isso Que antes Do novenário Nós realizamos Um momento de espiritualidade Sobretudo com os corais Foram 40 minutos De oração Adoração Santíssima Isso tudo para ajudar Nessa vivência Eu creio que As pessoas conseguiram Captar isso E estão vivenciando E isso tem ajudado Realmente A gente celebrar Cada novena Com todo o ser Com toda a profundidade Senhor, você convida Os depósitos A participar da Bia Sacra Também A Bia Sacra virtual Antigamente Nas festas A gente tinha Aquela grande Multidão Indo até a igreja do monte Como é que o senhor Avalia já A Bia Sacra Mesmo virtual A participação Dos devotos Dos homens Eu creio que A Bia Sacra Mesmo sem A presença dos fiéis Mesmo sem aquela Caminhada Até a igreja do monte Tem sido interessante Pelo formato dela Tem as imagens Além das imagens Tem um vídeo De cada estação Os jovens Que gravaram O sentido De cada estação Então Aquelas imagens Ajudam Quem está assistindo A rezar Então a Bia Sacra Tem ajudado Nesse sentido E a interação Que nós fazemos Então diariamente É ao vivo A gente entra em contato Com as pessoas Através do chat Do canal do Youtube Fala das pessoas Que estão ali rezando Coloca as suas intenções E as pessoas gostam disso Elas gostam Quando o freio Que está lhe conduzindo Anuncia O seu pedido de oração Anuncia o seu nome Então mesmo Sendo cinco horas da manhã Mesmo A quaresma De São Miguel Mas tem um bom grupo Bom nome de pessoas Que estão acompanhando As vias sacras Diariamente É um convite hoje Para a novena Para a minha live Que sempre Essas lives Estão também Ajudando O santuário Relacionando Cada vez mais E é a forma também Para o romeiro Ficar mais ainda Connectado Com o caminete E o santuário A novena Às 18 horas Todo mundo preparando O altar Para se possível Uma dica que eu dou Uma orientação Se possível Coloque o nome Num papel O nome de uma pessoa Que esteja enferma Uma da sua família Alguém que você conheça Coloque lá sobre o altar Pertinho lá de São Francisco E vamos rezar nesta noite Dessa maneira Trazendo todos os enfermos Todas as pessoas Que se encontram Debilidades E às 20 horas A live musical Também é uma forma De a gente divulgar A caminhada Do santuário E também Contando com a sua Contribuição Nós sabemos que Neste tempo de pandemia Até mesmo na festa As entradas São bem menores Do que em anos anteriores Porque nós estamos Em uma realidade Bem diferente Então você que contribui Sendo bem feitor Fazendo a sua doação diária Isso vai nos ajudar Também a arcar Com as despesas Da festa deste ano E também Com tudo aquilo Que já faz parte Do dia a dia Todos os nossos compromissos Então é de grande valia A sua participação Porque além de você Contribuir Você vai também Se alegrar A equipe que está Organizando A live Apresenta as músicas Mas tem vídeos Tem participações Inclusive eu dou Um alô por lá Mesmo hoje Tendo o jogo Do Flamengo Ainda mais vou participar Um pedacinho lá Acompanhar Então é uma oportunidade Que você tem De se alegrar Eu creio que Festejar também é isso Se alegrar um pouco E sobretudo Com as belas canções São Francisco Porque são composições Belíssimas E que marcam A vida dos homens Quem vier a canindé Se não tiver Essas canções É como se tivesse Um vazio Então ao escutar Pelo menos Você vai sentir Naquela sensação Daqueles tempos Com muita gente Com aquela animação Toda Então já que não pode Estar aqui Por causa dessa situação Em casa Escutando essas canções A partir da equipe Que conduzirá Com certeza Você vai vibrar E vivenciar Com profundidade Este momento Então quero agradecer Mais uma coletiva Pedir a Deus também A bênção Sobre cada um E cada um Que está escutando Este momento Que você se sinta Abençoado Que se sinta Abençoada E que transmita Esta bênção Para todas as pessoas Que você Tiver contato O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De São Francisco Das Chagas Abençoe-vos Deus Todo-Amoroso Pai Filho Espírito Santo Amém A saudação franciscana De paz e bem Paz e bem